Meus amigos, eu já estou com a minha convidada no dia de hoje, que é a Jane Panaro Queiroz. Ela é consultora de negócios, Sebrae, ela já passou várias vezes por aqui. E sempre que a Jane vem no programa, é novidades na certa. Algo de bom tem, né? E como eu gosto de novidades e gosto de falar de negócios também, de tudo que está acontecendo na área, é comigo mesmo. Então, a gente vai convidando e eles vêm, graças a Deus. Tudo bem contigo, Jane? Tudo ótimo, Tamires. É um prazer estar aqui novamente. Gostei da sua camiseta. Viu? Delas. Delas Sebrae, mulher de negócios. Isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso mesmo. Lançamento Café Delas Digital. Olha só que bacana. Gente, eu nunca vi assim, essas mulheres, né? Sebrae principalmente, sempre organizando algo diferente, algo atrativo, gostoso. E que as mulheres adoram, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. E depois, o seminário que aconteceu, Gestão Hospitalar em Tempos de Pandemia. Misericórdia. Acho que ali é assunto mesmo, hein? Então, vamos falar desse café. O que é isso? Nós temos já, há vários anos, um projeto de empreendedorismo feminino do Sebrae Paraná. Que, inclusive, olha que bacana, nasceu aqui no Noroeste. O Moarama e Maringá, duas gestoras, na época, Letícia e a Vânia. Só que orgulho. Sim, escreveram esse projeto e ele ganhou força aí nacional. E hoje existem outros projetos de empreendedorismo feminino também no Sebrae Paraná, perdão. E também no Brasil todo. E com a pandemia, a gente vem aprendendo, né? E descobrindo muitos talentos também. Para não deixar de manter esse relacionamento com essas mulheres, que elas já passaram por várias capacitações todos os anos. Entram mulheres novas. E dizem, mas, Jane, quem são essas mulheres? São mulheres empresárias. Independentemente do porte, que sejam empresárias. Então, elas fazem parte desse grupo e recebem capacitação, consultorias, enfim, de acordo com a necessidade delas ou com a programação. E, neste ano, nós começamos com alguns encontros pontuais de forma digital. Colocamos o nome aí de Café Delas Digital. Então, nas quartas-feiras de manhã, nós nos encontramos ali brevemente, para falar sobre um conteúdo. E olha que dinâmica bacana. No primeiro encontro, foi a Marissa Guirado, que é uma consultora do Sebrae, na quarta-feira passada. Nós teremos, nesta semana, o consultor Ricardo Guirado, que, por coincidência, é o esposo dela, mas, enfim, um baita profissional. Que vai falar sobre multi-channel, cross-channel e omni-channel, que são multi-canais. Então, como uma empresa estar em multi-canais ali, principalmente com essa situação, hora presencial, digital, e aí como que está a minha qualidade nos dois ambientes. E, a partir da outra semana, as especialistas serão as próprias empresárias. Então, nós temos especialistas que dão aula aí de gestão financeira, de gestão de pessoas, que falam sobre clientes, que falam sobre valores. Algumas vão falar sobre empreendedorismo feminino também. Então, são empresárias humoramenses, que serão as palestrantes do dia. Nós temos agenda toda semana, toda quarta-feira, até junho. Até junho, então. Olha só, todas as quartas-feiras. Horário? Das oito às nove. Um horário bem bacana. Das oito às nove, de manhã, é o cafezinho, né? Mas, de que forma que elas participam? Elas ficam conectadas em casa ou na empresa? Isso. Muitas estão em casa, outras na empresa, outras no trânsito, porque o digital, eles nos permitem também, né? Essa variação. Mas, a maioria delas já estão na empresa, já chegam, conectam ali na forma digital. No último encontro, nós tínhamos aproximadamente 42 mulheres. Então, foi um sucesso. E elas trocam a informação e nós aprendemos umas com as outras, né? Aprendemos. Então, eu disse, né? Depois do primeiro encontro, que tinha algumas que eu queria abraçar ali, de falar, nossa, parabéns pela sua iniciativa. Ela conta, Casey, do que ela teve que se virar depois da pandemia. Outras ainda estão passando por dificuldade, né? E aí, estão aprendendo com essas outras. Ou, às vezes, o segmento também está sofrendo, enfim. Mas, é muito bacana. É um relacionamento. E nós temos, junto conosco, nesse movimento, sempre em parceria, né? Então, a CIO Mulher, o Conselho da Mulher Empresária, né? Representado ali pela Carla. Nós temos também a Elisângela representando a Câmara da Mulher. Elas sempre estão com a gente. Será que é uma forma também que se encontra, essa união das mulheres, esse encontro das mulheres, de divulgar o seu trabalho, divulgar a sua empresa? Sim. Muitos negócios já surgiram ali em parceria. Essa semana, elas colocaram, ah, estou precisando de alguém que faça isso, que faça aquilo. Sempre, sempre. Tem negócios que, sim, são trocados, são potencializados a partir... Sendo nesta Uma Hora de Café, que é uma troca de experiências e assim vai. Nossa, que chique isso. Isso. Agora, é só empresários que participam? Só pessoas que estão com o Sebrae? Ou qualquer uma pessoa pode conectar e também estar ali juntinho de vocês? Neste encontro, é exclusivo para mulheres empresárias. 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 Ah, mas eu nunca fiz nenhum atendimento com o Sebrae. Não tem problema. Esse é o primeiro. Vem aqui, né? Então, assim, faça parte deste grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp onde elas trocam experiências e é muito rico isso. Na tela deve ficar dezenas de mulheres. Sim. Uma começando uma coisa, outra. Deve ficar bem interessante. Agora, tem que ter o cafezinho? Olha, algumas mostram até a xícara. Olha o meu café. E eu vou te falar, elas estão loucas por uma aglomeração. Porque, sabe, né? A mulherada adora conversar. Tipo, que vontade de bater perna. É. Ai, que vontade. Que saudade daquele cafezinho do Sebrae. Verdade. Mas em breve, se Deus quiser, muito breve, nós retomaremos aí com toda a segurança possível. É. Acho que é uma das coisas que as pessoas hoje sentem muita falta, né, Jana? Que chegam nas empresas e o cafezinho hoje não tem, né? Então, hoje, esse cafezinho, ele está adormecido, né? Está lá gelado. Então, a qualquer momento, até a Charlene da Cicred, ela veio aqui no programa esses dias, ela falou, tá, Miri, só vai lá no Cicred, vou tomar café. Também, eu moro aqui pertinho da Londrina. Então, eu vou. Então, não tem aquele cafezinho também. A gente sente muita falta. É muito gostoso, porque, às vezes, na hora do cafezinho, você encontra um amigo lá tomando o cafezinho. Daí, rola um papo gostoso, falar de empresas, né? Falar dos negócios, como que estão os negócios. Isso é gostoso, né, Jana? Sim. Elas montam um grupo entre elas, vão tomar um café juntas, vai visitar uma empresa da outra. Então, eu diria assim, nós temos vários especialistas, né, consultores do Sebrae, que são credenciados do Sebrae, que tem toda a bagagem para poder passar o conteúdo, mas a experiência da prática que elas têm, assim, essa humildade, essa força que elas têm de buscar, né, na outra, o aprendizado, de trocar, de mostrar. Mulheres empreendedoras. Mulheres empreendedoras. Batalhadoras, guerreiras, vão atrás, não ficam esperando pelos outros. Isso. Dá para fazer? Tem como fazer? Vamos fazer. Eu penso assim também. Isso vai até quando? Junho? Até junho. A programação que nós temos. Até final de junho, meio de junho, começo de junho. Meados de junho é a programação que nós temos fechadas. Mas, por exemplo, há novas mulheres. Olha, eu quero também, porque algumas ficaram com vergonha. Será que eu vou ou não? Quem quer participar, tem que se inscrever? Isso. Tem que se inscrever. Pode procurar direto na loja do Sebrae, Paraná, sebraepr.com.br. E você coloca lá o Moarama, você já vai achar café digital. Não precisa ir no Sebrae. Não precisa. Pode ligar lá também, 3623-8101. Ou, se quiserem, pessoalmente, nós estamos atendendo com todos os protocolos. Então, gente, olha que beleza. Hoje é segunda-feira. Então, quarta-feira, nós já temos o café delas. Isso mesmo. Quem que vai estar mesmo? Vamos repetir? Ricardo Guirado. Ricardo Guirado. Não é parente do Jorge Guirado, não. Não é da TV que foi, da TV Tarobá, né? Hoje ele tem a TV dele lá. Inclusive, ele é um dos consultores que fez... Ele trabalha com redes de franquias, formatações, consultoria na área. Olha só. É o entendido do assunto. Ele fez a formatação, participou na formatação de franquias de várias da nossa cidade. Várias empresas da nossa cidade que são franquias. Ele que ajudou no processo de formatação. Então, é um especialista mesmo. Olha só. Nós temos muitas franquias na cidade? No ano passado, nós fizemos um levantamento, franqueadoras, que são aquelas que elas são as próprias que franquiam o seu negócio. Era aproximadamente 11. E franquias passavam de 80, aproximadamente. Como eu só sei que a franquia de fora, São Paulo, Rio, coisas parecidas. Isso. Outros países. Então, nós temos um número bom. Eu acredito que esse indicador, com certeza, deve ter aumentado em questão de franquias, apesar que com a pandemia algumas sofreram, né? Isso que eu ia te perguntar. Hoje, com tudo isso, claro, gente, sempre com o preço, tem vontade de trabalhar, tem vontade de montar alguma coisa? Vale a pena. A franquia hoje, por motivo da pandemia, ela deu uma estagnada ou não? Depende do negócio. Depende. Então, por exemplo, o setor de alimentação, mesmo sendo franquia, onde a franqueadora geralmente dá todo o suporte, existe muita troca, muita parceria, mas é um mercado que está em transição, né? O atendimento é mais delivery, outra hora fecha, outra hora não. Então, mesmo sendo franquia, eles sofrem. Porque por motivo da pandemia, o que aconteceu muito foi o delivery. Isso. Em compensação, franquias de negócios digitais, eles alavancaram. Então, tem franquias que o empresário fala assim para mim, olha, eu vendia uma, duas, três e agora estou vendendo várias, né? Por mês ou por ano. Então, eu comentava ainda hoje, tem um lugar na cidade que de um lado tem uma casa de festa e do outro tem uma pizzaria delivery. Aí eu falei, olha como a pandemia é. Ela potencializou o negócio de delivery, mas ela fechou o lugar de festas. Bem interessante. Você entendeu? Então, assim, isso traz o quê? Que as pessoas que não conseguiram permanecer com os negócios tiveram que se adaptar mais, talvez repensar o modelo do negócio ou talvez trocar de negócios. E muitos trocaram e se deram muito melhor. Outros ainda estão passando por dificuldade, isso a gente não pode esquecer. Então, a crise, e não é só hoje, lá em 2014 eu lembro, era da mesma forma. Ela traz essa oscilação. Negócios vão prosperar mais, outros menos. Verdade, porque com a pandemia, ramo de festas, né? Esse aí que sofreu mais, né? Porque tem casas de festas mesmo até... Eu gosto, às vezes, na sexta-feira, tirar o dia pra mim, pra mim andar pela cidade, andar mesmo, né? Conhecer as lojas, tentando... Se você fica só dentro de casa, só anda de carro, às vezes você não sabe tanto o que tem na cidade. Então, é gostoso fazer isso, né? Avenida Brasil, Avenida Paraná, e lojas de festas que fecharam, né? Infelizmente. Ficou bem. Quem vivia só disso, está sofrendo ainda. Infelizmente. Aí vem, assim, o foco no consumidor, né? Nós estamos em casa, talvez, assim, é o sonho fazer uma festa com 100, 200 pessoas pro meu filho, pro minha filha. Mas não é o momento. Então, mas eu quero ainda comemorar comigo, com o meu esposo, talvez com os meus pais. Então, eu vejo que tem algumas casas de festas que já estão adaptando modelos de festas em home, né? Dando ideias pras pessoas utilizarem em casa. Então, nós estamos num ano de muita criatividade. Mais do que nunca o empresário precisa ser criativo. Esse, assim, é uma das principais habilidades do empreendedor hoje. Eu também acho. Que estão criando muitas coisas que você nem imaginava. Isso é bom. As pessoas, elas passam a dar muito mais valor, né? Nos negócios, no seu dinheiro. Então, as coisas são bem diferentes mesmo. Você quer concluir o assunto? Porque nós vamos passar para um outro assunto. Bom, então eu convido a todas as mulheres empresárias a participar conosco no Café Delas Digital. E também coloco o Sebrae, claro, à disposição. Então, tá, né? Vamos participar desse... Agora, se você quiser, você é empresária, é para as mulheres, né? Gostaria de participar das quartas-feiras, das nove às dez da manhã, do Café Delas Digital. Entre em contato, então, no Sebrae. Pode ligar. Ou tem um e-mail. O site. O site do Sebrae Paraná. O Sebrae Paraná, que você também pode entrar lá e se inscrever. Isso mesmo. E fazer toda a tua... Como é que nós podemos falar? Bom, se inscreva. Deixa lá o que você faz, de onde que você é. Isso não é só de Umarama, não. É uma iniciativa aqui de Umarama. Na realidade, do Arenito Caiuá. Então, todas as mulheres da nossa região podem participar. É? Então, vamos participar. Se tiver outras. Ah, de outro estado, que eu sei que o seu programa, Abrangência, é muito maior. Graças a Deus. Que eu mandava um beijo, um abraço para o pessoal lá de São Paulo, que estão acompanhando a gente. Sorocaba. Ah, eu posso participar, claro. Hoje, o Digital, claro, que é uma iniciativa aqui local. Mas o Digital, ele é sem fronteiras. Então, podem participar, sim. Com certeza. E para receber o link de participação, só precisa fazer a inscrição no site. Ponto. Qual que é o telefone do Sebrae? 44-3623-8101. Então, vamos participar. Vale a pena, gente. Sempre você aprende algo. Sempre. Ali você vai passar a conhecer outras empresárias, né? Vai ser um bate-papo legal. Ali vai... Cada um vai contar a sua experiência na sua empresa. O que você está precisando. E, fazendo esse bate-papo aí, nesse café digital, você pode estar fazendo negócios também. Isso que é o gostoso do momento. É fazer negócios. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.